Na divisa entre Brasil e Uruguai, fui em busca do terroir do Batovi. Logo na chegada as ovelhas dan as boas-vindas. Elas trabalham. As pasturas, as pasturas são naturais nesses vinhedos e se mantém muita pastura aqui por o que falávamos hoje, que nas chuvas, por exemplo, a melhor forma de conservar mais seco o terra é ter pasturas e, por outro lado, evitamos as erosões, a erosão da arena se está sem pastura é muito grande. Então, com isso e as ovelhas, fazemos um mantenimento integrado muito bonito e está sempre limpio durante todo o ano. Então, depois temos a opção de... Limpio em todos os sentidos, porque não usam desvizida. Claro, e, ademais, elas reciclan essa pastura. O tractor corta o pasto, por exemplo, e o pasto cai ao suelo e esse reciclado demora mais ou menos seis, oito meses, que é o reciclado da pastura. En cambio, a oveja recicla imediatamente, porque todo o reciclado esse que já vai deixando as esses da oveja vai ingressando a um suelo muito pobre em matéria orgânica. Segui em busca de esclarecer uma dúvida. Quando provei o Batovi, achei muito parecido com o Amate, um vinho uruguaio que sempre foi referência de qualidade, qualidade mundial. O Francisco vai explicar que os vinhedos do Batovi eram antigamente os vinhedos do Amate. Aqui estamos no Cerro Chapeu e há cinco anos, seis anos, decidimos fazer uma divisão familiar e o norte ficou comigo e com duas irmãs, Margarita e Gabriela, e o sur ficou com Javier e Ignacio, duas irmãs. A sucessão um pouco se pensou porque vinha 17 com os vinhedos da seguinte geração. E isso foi uma forma de primeiro organizar uma sucessão melhor ordenada. E as marcas se dividiram e, bom, lamentavelmente a marca Mat quedou no sul, e nós colocamos o novo nome ao vinhedo do T1 que chamamos, colocamos Batovi, e Batovi é o nome da esta formação geológica que temos no Cerro Chapeu, que vocês asociam com cerros chatos, cerros mesetas, típicas de Ribera, e esta formação se chama Batovi Dorado. É uma pareja que vive no Batovi. E tem uns 28 anos de idade, e diz que vive em uns 45 anos, então esperamos que siga vivendo aí. A T1, nós colocamos T1 porque era o que sempre saía primeiro no ranking. de primeiro eram 10 quadros de Tanat, agora temos como 16 quadros de Tanat, e sempre ganha em concentração, em fruta, em color. O color é fácil de medir, os aromas e os sabores é mais complexos, mas sempre ganha. E, bom, estamos em uma ubicação mais alta do do viñedo. E, bom, ali se pode ver a bodega, que o que se buscou em essa bodega é que esteja integrada com o ambiente. Sim, sim. De lejos, a gente pensava, os vecinos nossos pensavam que era o parrillero. Como dizem? A churrasqueria. A churrasqueria da cantina, e diziam que fizeram uma churrasquera ali. Sim. E, depois, há muitos quadros muito bons de Tanat porque a variedade mais adaptada a este suelo e a este clima é o Tanat, que se consegue com taninos mais macios que os Tanat do sul. Tem mais color, tem mais estrutura que muitos vinos do sul, mas tem taninos maduros com um álcool moderadamente aceitável. Não temos que chegar a 15, 16 grados de álcool como passa em algumas regiones do sul do Uruguai. Temos que lograr que maduren os taninos e que sean agradáveis. E esse é o desafio. Para não usar, tampouco, tanta barrica de roble. É interessante entender que a barrica de roble não é parte do terroir, que as barricas de roble, as mesmas marcas que compramos nós aqui, as compram em Chile, em Nova Zelândia, em California, ou em França, e usamos as mesmas marcas de roble. Pode haver diferenças, obviamente, mas não é parte do terroir. Então, o excesso de barrica nos tapa a fruta do terroir. Francisco sabe a história precisa de como esse terroir foi encontrado. Conhece os dois lados da fronteira. Meu pai veio do sul do Brasil, buscando regiões novas, em colaboração com uma empresa californiana, com a Universidade de California. Selecionaram, a 20 quilômetros daqui, onde está o Cerro Palomas, e se planta o primeiro viñedo em esta região, que era de ganaderia. O que havia aqui era ganaderia, sandias, tabaco, esse tipo de produtos. Nunca havia viñedos. Então, as primeiras viñas desta região estão cumplindo, em este momento, 50 anos, que se plantaram no ano 73 ao 75 anos. E nós ficamos com a marca Castelpuyol e Cerro Chapeu mesmo, que a temos como marca, porque isto é uma espécie de monopolio, como dizem os franceses. Então, podemos usar a região como marca. Van a ver que há viñedos que já estão cumplindo 48 anos, 47 anos, como o do Batoubi, como os Thanat de Isern de 1752, que é outra marca que nos quedamos nós. E Castelpuyol Folclore, que é uma linha nova que se lançou, todo sustentável, se lançou já há um ano e meio. A expressão que buscamos foi o terroir, a região, o suelo arenoso, rojizo profundo, que vocês veem aqui, é único no Uruguai. Entre o sur, que tem o Rio de la Plata e o oceano, há mais amortiguação das temperaturas. E aqui é mais fresco de noite. E temos o dobro de heladas no invierno, em esta região, que no sur. As heladas para a viña são muito boas no invierno. Se nos agarra com brotação, perdemos cosecha. Sim, sim. Mas no invierno é muito bom porque a planta dorme melhor, digamos, com frio. Durante o invierno, ela reserva melhor seus nutrientes para fazer frutas de melhor qualidade na primavera, no octubre, noviembre, que é a época de maduración e formação do grano. E a bodega, na verdade, está toda por gravidade, metida em um cerro. É um conceito que foi a primeira bodega por gravidade em Sudamérica. Se construiu em 97, quando as viñas já tinham seus 25 anos, e que teníamos seguridade que esta região ia ser de vinos de alta calidad. E daí surgen estas ideias que vocês veem aqui, que é o que chamamos a enologia de mínima intervenção. Que é a utilização de bombas, aprovechar a gravidade, mínima energia gastada na refrigeração com água fria. A forma octogonal é a melhor forma de distribuição do espaço. É um octógono isto, se vocês se veem. E todos os tanques... E é a optimização da distância, por exemplo, para o movimento de vinos. Ou seja, detalhes simples que, por cálculos de ingeniería, fazemos. O movimento de um vino é muito menor distância em uma bodega octogonal que em uma bodega rectangular. Ah, sim. A exploração das levaduras nativas, a fazemos nos anos 85, aqui. Ou seja, quando as viñas já tinham 10 anos, começamos a isolar levaduras de estas viñas. E de esses aislamamentos se foram selecionando. Nós creemos na fermentação espontânea, mas temos que fazer o pé de cubo antes de uma fermentação espontânea. E então, nós creemos na maior diversidade de levaduras na fermentação, mas com conhecimento. Não é simplesmente deixar que o vino se faça só. Sim, sim, sim. Há gente que pensa... E não há nenhuma levadura comprada comercial, não. Claro, não há nenhuma levadura comprada comercial. E é um pouco um processo que tem que conhecer as cepas. Agora sabemos guardar cepas. Quando tivemos uma vendimia que nos gosta muito este tanque, aislamos a levadura e a podemos guardar por anos, graças a métodos de conservação de levaduras. Antiguamente só podíamos guardar saccharomyces. Saccharomyces é a que vocês conhecem para fazer pan, para fazer cerveza, para fazer vinho. Mas as não saccharomyces, que são as que é o 99% de essa flora do racimo de uva, se tu a guardas em um refrigerador normal, as perdas em 30 dias e se te mueram. Agora temos todo o sistema de conservação organizado para que não perdamos essas cepas. E, além disso, ser da região e não saccharomyces, elas permitem crescer a flora nativa e não permitem crescer, por exemplo, as bacterias acéticas. As bacterias acéticas são as inimigas dos vinhos que agora chamam naturales. Eu acho que todos os vinhos deveriam ser naturais porque são de uva. Claro, claro. Mas as bacterias acéticas são evitáveis se fazemos um bom trabalho com as levaduras. Em Uruguai, em geral, temos um regime de chuva e o sul do Brasil também. Sim. Que é aproximadamente 1000 milímetros ao ano. Que, às vezes, podem ser predesíveis, mas outras vezes não predesíveis. Pode caer toda a chuva fora do período de crescimento da fruta, mas pode caer em pandemia. Então, com essa situação... Eu me lembro... O enólogo do Chateau de Lafitte me disse... Se aprendeste a fazer vinhos na França ou na Uruguai, porque vocês têm os mesmos problemas que nós, fazer vinhos na Chile e na Argentina que estão todos secos e riegan, riegan. Falta água, riegan. Sim. É muito fácil. A vantagem que tem Cerro Chapeau, em geral, é o suelo que se buscou, especificamente por expertos californianos da Universidade, que é suelo arenoso e muito profundo. Acá temos buscado raíces a 6 metros de profundidade e estão aí presentes as raíces da vid. Quer dizer que a profundidade, quando há uma seca muito profunda, muito intensa, as plantas encontram a humedade a 6 metros de profundidade. Quando há exceso de chuva, a arena drena tudo e todas as raíces que quedam de 4 ou 3 metros arriba estão secas e elas estão trabalhando sem exceso de humedade. Sim. O suelo natural, sem um agregado de riego, dá melhor qualidade. E o outro, o clima, essa certa humedade que temos aqui, conserva melhor os aromas. Isso muita gente não entende bem, mas nós que nos especializamos em análise de aromas, os aromas, por exemplo, das variedades blancas em Uruguai, são muito mais sabrosos e intensos que os de clima muito seco. Nunca é necessário o agregado tartárico que muitas vezes a boca te desequilibra. E por outro lado, variedades como taná que gostam do ambiente húmedo, que vem dos Pirineos, são outras variedades que temos plantado como harina arnoa, betty manzén, manzén noir, agora plantamos, que é a irmã do taná. Está aqui? Está aqui plantado por primeira vez em Sudamérica. e por primeira vez fora da região do País Vasco. É, na ampeolografia das cepas, não sei se é irmã. É genética? É irmã ou é irmã? É irmã ou é irmã? É irmã ou é irmã? É irmã ou é irmã ou é irmã ou é irmã? Ou seja, por exemplo, arina arnoa é um cruzamento taná-cavernes sauvignon e a mitad de sua genoma coincide com taná. Mansén noir passa exatamente o mesmo. Nós definimos a Arina Nuá como um cruzamento do professor Dourqueti nos anos 50. Como que é um cruzamento feito pelo homem. Mansén noir e taná já têm uma relação que é um cruzamento natural. da região dos Pirineos, onde saíram quase todas as variedades conhecidas. E como aconteceu em Burdeos com Sauvignon Blanco e Cabernet Franc. Esse cruzamento dá Cabernet Sauvignon. Nas viñas. A família Carral é pioneira no Brasil e no Uruguai. Eles chegaram antes das multinacionais. Foi no ano 68. Foi antes que muitas multinacionais que entraram na Sierra de Gaúcha. Antes de Chandon, antes de Martini. E então foi porque ele quedou encantado com a Sierra de Gaúcha e com o Brasil como país que não tomava vinho. Dizia que não pode ser que esta gente tome tão pouco vinho. É verdade. Em 68. Mas se toma muito vinho vai faltar vinho. Porque são 200 milhões de pessoas. Mas me lembro que naquela época se tomava algo assim como 100 centímetros cúbicos um brasileiro por ano. Sim. E agora me disseram que estão em 2,5 litros. Sim, 2,5 litros. Algo litros. Então, mostra que havia uma visão aí. Que tinha que crescer isso. E cresceu 50 vezes, de fato. Mas, obviamente, foi um processo muito lento isso. Mas foi o ingresso dele. E depois ele fica praticamente focalizado a Brasil. Até que cria em 74, Cerro Chapeu 75 e Castel Puyol. Castel Puyol nasce como marca em Uruguai. Quando ele se separa da bodega Santa Rosa. Ou seja, que o origem de nosso padre foi um pouco o pionero aí. Nosso abuelo era o enólogo de Villafranca Alpenedes. Que aos 10 anos em Santa Rosa. De 1930 ao 1940. Cream e fazem crescer as cavas na região de Santa Rosa. As plantações primeiras viñas em Las Violetas. E Canelones e toda essa zona. Mas ele depois se enferma. E se faz a cargo, meu pai. Da empresa Santa Rosa. Em sociedade com Passadora e Mution. Mas decide separar-se em 70. E em 1972, meu pai. Porque decide focalizar-se em Brasil. Então, conseguiu sair de uma grande bodega. Que fazia vinos de todo tipo. Desde comunes até finos. E concentrar-se só em vinos finos brasileiros. E depois volta a Uruguai em 1975. Ou seja, que teve uma avenida Brasil. E depois regressa a Uruguai em 1975 com Castelo Pujol. Hora de tecer para a cave e se surpreender cada vez mais. Lá está o Taná mais antigo do Uruguai. O que é isso? Estamos abaixo dos tanques, não? Sim. Isto era uma entrada natural que havia neste cerro e se aprovechou como cava. Ah, uma entrada natural. Por isso a temperatura aqui é muito boa. Sim, todo o ano é fresco. E depois temos aqui uma cava. E você usa barriga nova? Usamos barriga nova de a pouco. Originalmente sempre usávamos 30, 25% barriga nova. Se usava 4 anos, 5 anos. Agora estamos reduzindo a barriga nova a um 10%. A mais antiga é Tana do 79. Esta é Tana do 79. A primeira receita... E é daqui? É de Cerro Chapeu. De um vineado plantado em 76. Mas se fez uma partida e se guardou. E o vinho era... Eu me lembro que era um vinho muito rústico, Tana. E agora está de Uruguês. Hace anos digo que está... Muito... Mais antiga é o mais antigo de Uruguês. E você acha que esse é o mais antigo de Uruguês? Não há nenhum tan antigo de Uruguês. Não há nenhum tan antigo de Uruguês. E o que é isso? E esta flor da microbeira aí que está... Aiuda de alguma forma? É um regulador da humedade. No final, simplesmente é um reflexão das condições naturales. Isso aqui é igual a Londônia, olha. E aí está o cerro, toda esta pared. É uma parede doble assim, com hormigão dentro, que resiste a força do cerro. Tem até um branco antigo de Petit Manson. É de 2003, 89, 52, 95. Acá tem um branco que tem mais ou menos 10 anos, é do 2012. Que é Petit Manson Chardonnay Sauvignon Blanc. E vende esses rindos, não? Ou seja, estão para venderse. Os uruguaios, em geral, e brasileiros, não são de comprar brancos antigos. Isso passa muito. No final, um guarda cada vez menos. Ou seja, guardamos Petit Manson, que envejece muito espetacular. E um Chardonnay de reserva, que se guarda. Mas guardamos 36 botellas. E em cambio, em um tinto bom, guardamos 300 botellas. Espera, ainda não acabou. Francisco ainda vai falar de sua coleção de variedades. e nós vamos estar acertando, no caso de barrigão, E o sistema em engenharia. A models que eles foram estudadas. Inse inventionou, no caso de barrigão. E o arquivo de papel? O que é a coleção de farinha? O que é a coleção do passado? E a coleção de farinha? E aí se plantaram variedades italianas, francesas e españolas, e temos Sousao de Portugal ou Turiga Nacional, ou temos Tempranillo, ou temos Nebbiolo, Teroldego, Marsemino de Itália. Saperavi se trajo muito mais recentemente, há cinco anos. No projeto inicial não conseguíamos, eu acho que em 1995 não sabíamos muito do Saperavi ancestral de Joviliano. Então, quando encontramos Saperavi, agora temos duas ou três filas de Saperavi, mas agora plantamos meia hectárea, com plantas feitas por nós, mas de material traído do Brasil, que vem do Saperavi. E nos gostou muito do Saperavi. Mansem Noir é um projeto mais recentemente, mas digamos que em 1995 se fez toda uma coleção, Verdejo, de Espanha, ou Monastrel, de Cataluña. Então, de todas essas variedades, nos inclinamos a plantar, do lado brasileiro, Teroldego, porque nos gostou muito o Teroldego, e do lado uruguayo, Sousao. E acompanhar esses cortes, Teroldego e Sousao, nos gusta muito para cortes com tanato, porque são duas variedades de muito bonito color e frutas, mas que carecem de taninos. Prometo que agora é a última surpresa. Por estar na fronteira, a propriedade de Francisco também tem vinhentos do lado brasileiro. Tem vinhentos brasileiros e uruguaios aqui. Claro. Só separados por um caminho, que é o caminho da linha divisória. E vocês veem que o caminho de terra, que ele separa Brasil do Uruguai e tem videiras que se mesclam aí, porque tem uma entrada de Brasil e Uruguai, que são essas cinco hectares que entram aqui. Aí é Brasil, essa aqui. Isto é Brasil. Allá atrás, acima, onde estivemos agora, que é Uruguai, onde tem o Taná del Batobí, e então fica como uma situação muito especial, diferente. As diferenças de qualidade entre estas videiras e uruguaias não devem ser significativas para nada. É o mesmo terroir, não? Sim, sim. Em dois orígenes diferentes. Sem diretamente. . . . . . . . Amém.